Mangando, tirando onda do meu sotaque, me imitando. Quem fez isso? Várias pessoas. O seu sotaque? Não, peraí. Tipo assim, falando do seu sotaque. É uma interpretação, eu quero entender. Alguém de onda? Ju, você tem certeza? Eu tenho pavor de gente goíça, de educação deselegante. Gente sufocante. Delirante. Eu também. Eu tenho vontade de fazer assim, ó. O que é bosta? Só que daí eu só faço assim, ó. Sotaque, eu não quero contato com essa pessoa. Nem eu. Então, quem fez isso? Velho, mas... Ainda fala alto. Porque tem isso, né? Não consegue puxar. Não consegue manter aqui, ó. Você não tem noção. Quando a gente tava ali debatendo em quem, qual que era o nosso, em quem que a gente iria votar, você não conseguia manter aqui no meu pianinho. A voz começa a subir. Isso.